Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos de volta! Mais uma campanha, mais um episódio aqui das nossas campanhas Jogando Europa Aniversários 4 com a Suécia, galera Galera, e nós já temos nossos planos aqui, tá? Deixa eu fazer cis nessas coisas aqui E deixa eu pegar acesso militar aqui com o Brittany, tá bem? Brittany, let's go, thank you very much Você vem pra cá, perfeito E outra coisa que eu preciso fazer é Torrar um pouquinho dos meus pontos administrativos aqui, certo? Uh, ainda tá acima do limite Oh no! Oh no! Ainda estou acima Tá, então tem que torrar em outros lugares Ah, Mosca Mosca Toma aí pra você também Pronto, ok Agora pode me encher o saco Ah, meu cardeal morreu, galera Tô esperando o próximo mês, meu cardeal, não, meu advisor Tá? Tô esperando um pouquinho aqui Scotland de novo? Hello there, Scotland How you doing? Vamos manter esse Royal Marriage aqui Me interessa Seu cara tem 46 anos E realmente me interessa Royal Marriage Yeah, baby Ok E agora vamos tentar Pegar o cara do National Rescue dele Não veio de novo? Vamos tentar de novo, galera Consegue, eu acho De cara aqui Tô acima do meu limite Cândido de coisa, não Tá, tá subindo, tá? Beleza Deixa eu reunir todo mundo Vamos começar a pegar os tíquios mensais aqui Artillery call? Sério? Foi ruim, pô Nossa, as militares aí, ô Escócia Tá zoando, pô Obrigado Nossa, você tá zoando, pô E você Já se entrega, não? Ok Daqui a pouco você se entrega Ok Deixa eu dividir esse exército aqui Esses caras morrendo Vamos ver o que esses caras vão fazer Com essa movimentação Dessa forma That's not good Tá bom Vai vir, né? Tá bom Tá bom Ok Legal Uau Perdi essa batalha aqui Inesperado isso foi Perfeito Tá correndo ali, gritando Todo meu limite de novo Oh no É que tá aqui em frente do tempo Nove anos Tá bom Dá pra pegar isso aqui Thank you O problema é essa Fucking tech Administrativa E esse cara não se entrega logo Come on, man Pronto Thank you Thank you Ok Anselha esse acesso militar aqui, por favor Obrigado Só preciso desse lugar aqui agora, certo? Do Rainbow Manpower aqui, hein? Odeio essa Hello there, Escócia Seria Seria bom Seria bom te herdar, cara Seria bom Não reclamaria de te herdar, não Colocou mais exército aqui, que jeito Eu vou pegar esse exército aqui e vim cuidar disso aqui de uma vez por todas Mas, é Eu preciso que isso aqui caiba Utenburg, etc Ei, você Support Air Isso aqui não tá indo pra frente, então deixa pra lá E aí, Inglaterra? Já se entrega? Se entrega, né? Beleza, ok 1.200 de gold e essas províncias Tá bom, eu aceito passar bem Thank you very much Ok Vamos vir aqui na parte core Transforma tudo em core Core all Tudo que for pra corar, a gente faz core Peguei a capital deles, né? Que é Que é insano Vamos Voltar pra cá Voltar pra cá, ok? Que é bem insano pra te falar a verdade Infelizmente eu não peguei esses dois lugares aqui que a gente deveria ter pego Mas, forever Vamos voltar esse cara de cá Alguém não é mais meu rival Tudo bem Do relations aqui? Tem como? Não, não tem Então, Spy Network aqui? Sim Spy Network aqui, sim A gente vai ter que declarar guerra agora na Dinamarca O que significa trazer a França junto, ok? Tá nada, não A gente pode chamar Brandeburg Milão aqui só pra Dar aquele apoio moral Oh, não Provence Tá Ah Talvez eu não tenha tempo de me posicionar aqui Eu queria Eu queria Ah, não vai dar tempo Cara, Muscovy tem What? Não faz nem sentido Muscovy, você tá zoando, né? Como assim você quer entrar na colisão comigo? Não faz nem sentido isso Tá, com a Alce é bem ruim A Alce eu preciso manter pro relations Pera aí, galera Pera aí Pera aí que isso aqui é complicado Tá, então eu tenho o Provence E tenho o Muscovy Vamos declarar guerra em Muscovy Tá Vamos declarar guerra aqui por essa província aqui Só o Galetskia Pronto Vamos declarar essa guerra aqui Não, você não vai virar marcha não Pô Tô juntando, reunindo todos os meus navios ali, né? Só tranquilo Ah Você Eu preciso fazer em provilências Ah, eu não quero brigar com você, cara Se eu brigar com você Os otomanos vão passar o carro E eu não quero isso Não é vantagem pra mim os otomanos passarem o carro Ah, eu preciso desses exércitos Vamos pra cá primeiro A gente troca de lado Oh, não Coalizão militar Entrou a Dinamarca e põe isso agora Tá O que significa que provavelmente eu também preciso Oh, não posso ir pra nada A Dinamarca Tá Na colisão Isso que o meu tratado com a França não acabou Pera Mas quem mais pode? É que a Áustria ainda pode, né? Bem que a Áustria não tá entrando Mulgast pode Britannine Come on, mano A gente era brother até esses dias Pô, tá zoando Ah, esses caras se viram aí Ah, em teoria vocês são capazes de Derrubar isso aí, né? Eu não vou dar muita moral pra isso não Cadê o resto do exército aqui É, aqui ó Keeps Consolidate Vem pra cá E daí daqui a gente consegue subir pra ali, certo? Certo Ah, vocês e esses quatro navios vêm pra cá E vocês continuem juntos Perfeito A gente precisa do cara administrativo Cadê? Eu tenho inflation reduction Vamos pegar ele por enquanto Vamos demitir esse cara Demitir esse cara Perfeito Ok Ah, e se eu não me engano A minha agenda A gente tinha que tá construindo alguma coisa em algum lugar Manufacturing aqui Manufacturing Farmstead Simplesmente porque sim, né? Simplesmente porque sim E mais isso aqui em algum lugar Mas aí Eu ainda não tenho acesso Force Limit não me interessa Ah, isso aqui também não Isso aqui também não Tem alguma coisa aqui que me dá boa produção Que eu consiga construir Em Alfsburg Será? 028? Não acho que vale a pena Tipo de goods é muito ruim Então, nem quero Escócio Você deveria ser meu aliado Vou ser muito sincero Tô em guerra, né? Você não vai aceitar Pelo menos em teoria Se esse cara ia morrer A gente deveria te herdar Em teoria Botar de Waka Existe uma forma mais barata De ter acesso ao conteúdo Da Provincial das 4 Algum tipo de assinatura Na verdade Existe Você consegue Assinar as DLCs Tá? É um É um esquema bem interessante Pra ser sincero Ô Provança Esqueci de você, cara Deixa eu vir tirar da guerra aqui Sorry Pior que sua capital Tá lá embaixo, né? É um saco O que tu faz? Ainda não veio o cara certo Fala sério Olha o problema Pelo amor de Deus Me deu o cara correto Tá, peraí Eu quero E você Colocar um outro leader Vem pra cá E vocês iam pra cá Quebrar esses swords aqui De uma vez por todas Os caras aqui não representam Problema nenhum pra mim Fenômeno de efeito? Não, não quero ver nada Fenômeno de efeito Hum Riazan e Nove Goró Estão Tocando o terror Eu deveria ter olhado O débito de Gasconi Porque Meu dinheiro Simplesmente sumiu Vou pegar a capital Desse cara aqui Eu acho que ele Ah, eu não consigo Fazer passe separado Com ele Eu não posso Eu acho que ele não faz Passe separado Porque ele veio na colisão Porcarinha Tudo bem Ah, eu não quero Cuidar disso aqui não Nove Goró De se vira Se bem que Muscav ainda tem Bastante exército Talvez nove Goró Não consiga se virar Eu tenho que ir lá Dar um jeito sim Tá, deixa eu Colocar meus exércitos Do lado de lá Vocês por favor Vão proteger comércio Lá no English Channel Certo? Continua dando monopólio aí Vocês por favor Venham pra cá Não, eu não quero Que vocês vão andando Pô, tô zoando Eu ia gastar Manpower nisso aqui Mas, whatever Quase o tanque Lá embaixo Tá mais rápido Só por causa Dos canhões E do E do 34 Obviamente Não quis cair Agora Vem pra cá Você vem vindo Vem Vem Tem como Eu colocar Esse exército Pra caçar Acho que não Né Pena Podia ter como Automatizar isso Deixa eu vir fazer isso Deixa eu vir destruir Um exército Desses caras Great Ord Separates Why not Pior que nem Spawn Eu acho Um De uma vez por todas Depois Gascony Vai fazer o que Ele tem que fazer Gascony Inclusive Você na real Vai se defender Vai Vai se defender Meu querido Quero eu pegar Isso aqui Vai Tanto faz Pega aí Textile Manufacturing Isso é bom Vem atrás Desses caras Aqui Deixa eu numerar Isso aqui Pra não perder Até um exército Grande aqui Ainda De Muscovy Cara Eu sinceramente Não queria Estar sofrendo Esse atrito Aqui em cima Eu não acho Que vale a pena Não Castela Cala Man What the fuck Voltou rival No mundo Né Eu te entendo Uh Sou número 1 Gente ambiço Pô Castela Eu tinha Um apreço Por você Cara Londres Oh God Vocês vão pra cá Vocês vão pra cá E vocês vão pra cá Quantos canhões tem aqui? Dois Vem Até 39 Não me desastre De novo? Tá zoando Pô Tá Realmente Tem que ter Stab Mais dois Cara Esse evento aqui É uma porcaria Meu Deus Esse evento aqui É simplesmente O mais chato No inverno O que esses caras Estão fazendo aqui Zoando Zoando né Zoando um rolê Chegaram ali Falou Vamos Zoar o rolê Ela falou Pô Vamos Ideias Ideias Eu acho que agora Eu preciso pegar A minha tecnologia Certo? É Agora eu acho que eu preciso Pegar minha tecnologia Você tá removendo aí Esse cara aqui Tá correto Beleza O que esses caras Estão fazendo? Tá bom Ok Hora de ficar Correndo atrás Desses caras O navio O navio também Deveria tá bloqueando Isso aqui Não tá Não sei porquê Ela deveria tá Influenciando Reazão Mas não Gastei esse dinheiro Aí atuar Os caras correndo E gritando Olha os caras Correndo e gritando Olha os caras Correndo e gritando Agora eu peguei eles Aqui Ah Não sei o que Vamos correr Beleza Não vou correr Atrás de você O que você fez? Declarou guerra em quem? Exergovina? Isso aqui? Isso aqui era aliado Com a Valáquia Que não quis ir E você tá em guerra Contra A Hungria também Boa sorte Olha o tamanho Da nação Olha o rolo Que ela arrumou Muito bom Ai ai Se eu pagaria pontos Caso eu fizesse isso aqui Mas se eu entregasse Pra nove Garota Por exemplo Eu não pagaria pontos Certo? Certo Então Vamos entregar isso aqui Tudo pra nove Garota Ok De qualquer forma A gente vai ter que fazer Um pouco mais de seed Galera Vamos fazer isso aqui Vamos fazer isso aqui Também Talvez Vamos fazer aquilo ali E a Zan já tá cuidando Daquilo ali Nove Garota Já vai fazer isso aqui Deixa eu passar isso aqui Pra nove Garota Também Talvez isso aqui Já dê Deu? Faltou essa província Tá bom Eu acho que isso aqui De tratado de paz A gente quer E quem vai ficar chateado Assim Realmente Não me interessa Não me importa E nove Garota Que se vire Pra transformar Essas coisas em core Fica bem tranquilo Certo? Certo Tchau Thank you very much Thank you very much Galera Hora de encerrar Esse episódio Tá bom? A gente vai encerrar Próximo episódio A gente continua Com a nossa campanha Mas Com o prazer Vê se inscreve Um abraço E até mais Tchau Tchau